Yeah, 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 oh, é o Daddy Muito malote tocado na bag de grife, sei que todas elas querem Fode comigo piranha da barra, senta gostoso, vem fulho com o Daddy Muito malote tocado na bag de grife, sei que todas elas querem Fode comigo piranha da barra, senta gostoso, vem fulho com o Daddy Dente amarelo, cara e dourada, nada malvada, botela de quadro Tenho nota amarela, tenho nota laranja, tenho nota de céu, tem o que você quer Trajado de Armani, tô andando de grife Fidenta e safada, quero meu boquete Canteira safada, tenho vários malotes, hoje minha grana, eu compro a tua postura Tenho da dioda, 10 mil de marola, jóia brilhando, calor tudo ciguaza Branco e abusado com gente da Armani, faço qualquer bagulho e eu viro amado Joga a buceta pro mano baiano, joga a buceta pro Dante ou pro Pete Senta a rebola, joga pra minha tropa, puta danada, puta danada Muito malote tocado na bag de grife, sei que todas elas querem Fode comigo piranha da barra, senta gostoso, vem fulho com o Daddy Muito malote tocado na bag de grife, sei que todas elas querem Fode comigo piranha da barra, senta gostoso, vem fulho com o Daddy Se quiser fulho é só liga pra mim, desculpa não sou de dar papo ingostoso Baby rebola com muito carinho, minha nota voando, vem jogo cozido Mano deu like o mais brabo do jogo, então mostra pra eles como que se faz Bora vadia, 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 eles tão tudo errado, eles só querem hype Danada safada, tá toda molhada, doida pra fuder com o NGC Daddy Quer da buceta brotar nas casinhas, hoje tu fode com o NGC Daddy Corrente brilhando, pesando pescoço, olha pro vulgo a NGC Daddy Quanto malote na frente dos canas, melhor tu respeita o NGC Daddy Muito malote tocado na bag de grife, sei que todas elas querem Fode comigo piranha da barra, senta gostoso, vem fulho com o NG Daddy Muito malote tocado na bag de grife, sei que todas elas querem Fode comigo piranha da barra, senta gostoso, vem fulho com o NG Daddy